Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo, quer dizer, na verdade não é mais um, este aqui é o primeiro vídeo, novo setup, futuro setup, eu digo futuro porque, embora seja o novo e eu já castei, já a verdade é que não está nada como vai ficar no fim. Ok, esta planta aqui é capaz de ficar como está no fim, mas o monitor nem sequer está no sítio certo, teclado a prova ou não seja aquilo, nem sequer aquela webcam, a mesa, sim, talvez nos cabos aqueles ali, nem pensar. E isto aqui, bem, ainda vou ter que gostar isto muito bem, falta ali com o meu aluno de trás, mas, tenho aqui uma super encomenda para abrir... Ui, mais areia, tu queres ver o que é um jarro? Isto aqui em princípio é algo que tu já viste no título, então eu posso dizer, a fechadura eletrónica que vai revolucionar completamente aqui a porta, na verdade é isso. Por isso, sem mais demoras, vamos lá ver a primeira fechadura eletrónica aqui do setup, a primeira até que eu vou testar e veja se isto é assim tão seguro, afinal de contas o que isto está a proteger é... É bom que se mantenha fechado e que só abra com o dedo certo, ou com o cartão certo, ou com o código pinto certo, ou com o telemóvel certo por Bluetooth, são as 4 formas de ligar. Abrir a fechadura. Vamos ao unboxing? Pois, isto assim não dá. X-A-TOM. Por acaso, este aqui vai ser substituído um dia, que eu já não corta da maneira que eu gostaria, daí ser substituído um dia, isto até rindo. Yes! Oh pá, estou tão contente, não tens noção. Daqueles montes de encomendas que tu viste no meu Instagram, eu estive aqui a fazer pontaria a ver, eu acho que é nesta que vai calhar. E é mesmo, top, top, top. À cara, cá está ela, quando vires à cara, quando virares à cara, e vê, não. Xiaomi. Ou seja, a aplicação Mi Home. E eu depois vou-te mostrar como é que fiz a automatização disto tudo, porque... Automação? Automação. A automação disto tudo porque está brutal. Ai, eu até dei-se uma coisinha para eu levar, vejam bem. Ai, e o lixo está onde? Ai, eu tinha assustado, mas depois caiu. Deixa lá que também quem apanha sou eu. Ah, isto é o lado de dentro. E este é o lado de fora. Está ao contrário? Claramente ao contrário. Bem, vamos mais a abrir que eu estou super entusiasmado. Desde já a dizer-te que não, eu não aconselho podes isto na porta da tua casa que dá para a rua. Quer dizer, se não tivesse uma porta blindada, talvez... Oh, o que é isto? Oh damn. Isso vai ser tão complicado, olha lá. Door, center. Isto tem aqui umas coisas, umas medidas. Oh, isto vai ser tão complexo. Olha lá. Não sei se tu consegues ver. Tem aqui umas medidas de qualquer coisa que é para ver onde é que isto vai estar não sei o quê. Bem, isto é mais complexo do que eu achava. Ai, é brutal. Olha lá, dá para ligar a aplicação e dá para pôr um clipe e abrir a fechadura. Estou a pesar, como é óbvio que isto é mais seguro do que isso. Ai, é fixo. Ah! E liga-se aqui ao gateway que não estás a ver aqui, aqui. Liga-se aqui ao gateway. Brutal. O que eu tenho é onde se ligam os vários produtos da casa inteligente da Xiaomi. Portanto, isto está aqui para o lado. Não vou ser eu a montar isto, certamente. Se não, isto ia ficar mal montado. O que é isto? Uou, isto é pesado. Uou! E a cena? Olha lá, isto não é de mesmo respeito? Ai, uma cena nova. Damn! Chaves? Uou! Uou! E parecem chaves sérias, olha lá. Chaves sérias, sim, porque se fossem chaves a brincar... Mas estou posto a isto. Uou! Olha lá, grande fechadura zona. Isto é muito sério, brutal. Pilhas! Meta. Porque quando vejo pilhas, eu meto. Por se fosse carregado... E chinesas? Ah, mais pilhas! É lá! Desde duas uma. Ou eles são simpáticos e dão baterias extra, ou então isto consome muita pilha e... Enfim. De volta a que eu tinha lá pilhas recarregáveis, eu pensava... Para que é que eu vou usar pilhas recarregáveis? Descobri agora na utilização. Mas sério, queria que fosse a bateria ou que estivessem ligada... Ah, isto não se vai ligar à ficha! Pois, porque senão não ia dar jeito como é que não precisa ligar isto à ficha. Onde é que eu pôso isto? Aqui? Tá bom. Next. Isto é para quê? É melhor não pegar. O que é isto, jovem? Bolinhas! Cá estão! Uau, tantas bolinhas! Ah, deve ser daquelas de gel para isto não... Sei lá. E é brutal! E é genial! Oh! Isto é gigante! E aí, eu juro, não tinha noção. Se calhar no site tinhas noção, mas eu não tinha noção. Isto é mesmo muito grande. É que tu compara com uma fechadura normal, ou pelo menos com a que tens em casa. E este é muito maior, olha lá para isto. É gigante! Isto é lá de dentro. Ah, e está ao contrário. Uou! Isto é para fazer igual a coisa que eu não sei o que é. E aí, é genial! Ah, é assim, tem mola! E olha, é muito soft! Ela vai soft! E aqui tem um botãozinho também. Vamos descobrir depois para que é que serve. E isto! Tranca, destranca... Ah, e trancas para um lado ou para o outro! Mas tem que estar no meio para estar destrancado. Boa! Assim nunca te enganas. Isto aqui não sei o que é que é. Ah, mas olha aqui atrás! Posso-te mostrar, se eu levantar isto... Tem aqui um circuito. Diz ali Xiaomi, não é? Não. Mas pronto, eu já imagino coisas. Eu acho que esta caixa não é para levantar, não sei porquê. Ah, mas tem ali umas chitinhas para pôr. Portanto, sim, eu posso levantar. E aqui um cabo deve ser para ligar à eletricidade. Ou para ligar o outro lado, provavelmente. Bem, as bilhas têm que se pôr de algum lado. É super pesado, mas isto é muito sério. Afinal, não me vão arrumar a porta assim quanto tempo é para sair. Mas estou mesmo curioso para ver quantas vezes é que eu vou ficar trancado na rua. Isto vai falhar. Isto tem alguma entrada secundária? Partes a porta. Assim dá um novo vídeo. Youtuber, parte a porta porque não conseguem estar em casa. Mas coloco as tendências. Oh! Ai, é genial, olha lá. É bonito! E o teto, que aqui estão os números... Ah! Bem, vou-te mostrar aqui este lado. Aqui eu não sei o que é. Já vou descobrir. Aqui é onde estou próximo a zoom tal cartão, que abre isto. Aqui é onde depois o dedo de fomos digitais. Genial! E aqui abres a porta. Isto é um monstro! Ih, mas é lindo. Super entusiasmado. Isto é o quê? Não sei. Depois quem vai montar vai descobrir. E as pilhas põem-se onde, rapaz? Estão a ver? Não vem mais nada na caixa? Não. Então, peraí, deixa-me ver onde é que se vão pôr as pilhas. Agora estou curioso. Claramente não é aqui. Já estou a destruir. Ah! Isto aqui é para quando isto não... Olá! Então, rapaz. Oi? Micro USB. Claramente vou ter que procurar mais sobre isto. Vamos para ele abrir uma tampinha. Sim? Olá! Ah, talvez seja aqui em baixo. Tem aqui um buraquinho em baixo. Talvez seja aqui. Não sei. Onde é que são os números? Ah, são em cima. Ah, e aqui onde se aproxima o cartão, ela vai aparecer os números quando isto estiver ligado à ficha. É presumial. Tem aqui também um símbolo do interruptor. Não sei porquê. Só acende o interruptor, ele tranca à porta. E se tinha algum interesse. É, pá, isto é muito engraçado. E claro, liga-se à aplicação da Mi Home e aí é que vai surgir. Saber quem é que entra, a que horas entra. É, pá, isto é muito engraçado. Eu isto não recomendava pôr isto em casa, mas não sei. Se desse para complementar isto com uma porta blindada, seria genial. Agora, ter que tirar a blindada para pôr-me este sistema, pronto, já não me cativa tanto. Mas se não tens uma porta blindada, deixa eu ver como é que isto vai dar. Mas estou muito, muito expectante. Eu estava a brincar contigo, a dizer que ia ficar trancado na rua, porque eu sei que isto não é possível pelo facto de ter aqui uma chave. Portanto, se isto falhar tu, tens sempre a chave que vais guardar em algum sítio. Eu, pelo menos, não quero andar com chaves, não quero ter essa preocupação. Quer dizer, se tem uma coisa que é para funcionar com o dedo, então é porque não quero andar com chaves. Mas claro que sim, vou ter uma chave guardada em algum sítio qualquer, para o caso isto algum dia ter algum problema. Até lá, posso desbloquear com o fingerprint, dá para registrar vários dedos. Tu tens também uma opção de pôr o código e é engraçado porque tu podes definir, imagina, defines um código principal, 4 dígitos, por exemplo, mas depois podes acrescentar dígitos fantasma. Imagina, tens um de 4 dígitos, que é o 1, 2, 3, 4, e podes pôr mais 4 dígitos antes e 4 dígitos depois. Ou seja, os primeiros 4 dígitos não interessam, pões quaisquer um que tu queiras, depois pões 4 no meio, que são os certos, e 4 no fim, que também não interessam. Ou seja, se alguém te vir a pôr o código, os primeiros 4, tu podes estar sempre a mudar, então a pessoa vai ficar abaralhada do género, uá, te lhe muda de código cada vez que entrei na divisão, porque na verdade os primeiros 4 números não interessam para nada. E se tiveste a dar o teu código a algum amigo, imagina, dás um código com os 4 números diferentes de outro amigo, e assim se alguém souber entrar em tua casa, tu sabes qual é que foi o amigo que deu o código e não devia ter dado. Porque os primeiros 4 números não interessam, mas ele não sabe isso. Quer dizer, sabe-se vir este vídeo, mas pronto. Então acho que essa também é uma felicidade muito interessante, portanto, fingerprint, código, cartão de aproximação, não sei como é que isto vai ser, não sei se funciona como aproximar o telemóvel, porque se for tecnologia NFC, podia ser. Isso era awesome, isso era ainda nada mais show do que pôr o dedo, eu acho. Saca o telemóvel, tal, já está. 3 opções e a 4ª acho que é a chave. Pronto, não sei se me está a falhar alguma. Talvez com o Bluetooth dê para desbloquear, eu acho que essa também é uma opção. Mas bom, isso vou mostrar tudo no vídeo análise quando sair. Mas agora perguntava-te a ti, eras capaz de pôr uma coisa destas em tua casa? Ou tinhas medo de ficar trancado na rua? Ou tinhas medo que alguém entraste num sistema e que desbloqueasse a porta? E pronto, tu ficasses fora de casa. Essa era a pergunta que eu te colocaria. Diz-me então nos comentários o que é que tu achas. Eu, lá está, eu confio suficientemente na Xiaomi para pôr isto. Mas agora vai ser um desafio é colocar isto na porta. Mas gostava mesmo de entregar isto com o sistema de automação, imagina? Porque cada vez que eu abro a porta ou que destranque a porta, ele automaticamente acende as luzes porque eu estou a chegar. Eu acho que isso seria mesmo top. Então diz-me tu nos comentários o que é que tu achas. E já sabes que gostaste deste vídeo, então não te esqueça de deixar um like. E se adoraste, então subscreve para não perder os próximos vídeos, nomeadamente os do futuro setup. Novo setup, futuro setup, porque ainda não está terminado. Acho mesmo que vais adorar. Tenho aqui várias coisas planejadas. Esta aqui era a primeira que eu te queria mostrar. E assim, estou a trazer um produto de tecnologia e também a acrescentar algo aqui ao setup. Mas bom, não quero alongar mais. Por hoje é tudo. Obrigado. Até a próxima. Pronto, desculpa lá. Vou fechar a porta. Vemo-nos no próximo vídeo.